Ah, deixa eu estar Deixa eu tentar Mesmo que não seja o mesmo lugar Mesmo que não seja a mesma canção Deixa eu fingir que é possível tentar Faz isso não Não me conta que o destino escapuliu Que não há como ir buscar o que partiu Deixa o tempo andar pra trás Tenta deixar Que não seja como sempre será Tudo igual ali no mesmo lugar Vento morno Ah, se desespero Deixa eu estar Não demore A gente volta a brincar Como se o começo fosse voltar No final da brincadeira Deixa eu estar Não demore A gente volta a brincar Como se o começo fosse voltar No final da brincadeira Deixa eu estar Deixa eu estar Não demore A gente volta a brincar Como se o começo fosse voltar No final da brincadeira Não tem mais Obrigado.